Nós precisamos conscientizar as pessoas que a ciberguerra é feita também pelo uso das grandes corporações, o uso das tecnologias das grandes corporações que nós fazemos no dia a dia. É sobre esse uso que a ciberguerra também se promove. A NSA pega informações da Microsoft direto do HD das pessoas, pega informações do Facebook, do Google, do Twitter, pega informações dos coteadores, pega informações das tecnologias que quase 70% são de origem norte-americana e por isso devem obrigações à política do antiterror dos Estados Unidos. No fundo, essa política esconde interesses econômicos poderosos, mas tem um lado geoestratégico de manutenção do poder norte-americano. Bom, o que o Brasil está fazendo em relação a isso? Por causa das denúncias do Snowden, o Brasil, quer dizer, se alertou, a população ficou mais ligada, vários grupos de ativistas como os nossos estão fazendo movimentações autônomas na sociedade para usar criptografia, para, na verdade, usar tecnologias que impeçam que eles façam o que eles estão fazendo. O governo deu várias declarações que iriam usar um e-mail seguro, que iriam usar mais software livre auditado, porque não basta ser software livre, tem que ser software livre auditado. Ele também disse que iria reduzir o uso de softwares dessas empresas, que, na verdade, são elementos dessa ciberguerra, onde o cidadão é a vítima e é também o alvo. O marco civil é uma lei que quer exatamente que a internet funcione do jeito que ela funciona hoje, que ela funcione de modo diversificado, de modo livre, de modo aberto. Então, o marco civil é vital. Como disse o Tim Bergensley, fundador da Web, o marco civil é a lei mais avançada de internet já produzida no planeta. Então, o problema é que, para ser uma lei avançada, ela enfrenta vários lobbies. Um deles, o principal deles é o lobby das empresas de telefonia, que quer quebrar a neutralidade da rede, para poder, efetivamente, vender pacotes, não de acesso a áreas e aplicações da internet, não só vender velocidade diferente, como eles vendem hoje. Eles querem também que, além de você ter que pagar por velocidades diferenciadas, você tenha que também pagar por vídeo, por multimídia, por streaming, etc. Por vários tipos de acesso, de uso de aplicações da internet. E isso vai gerar um custo maior para as pessoas e vai ter um outro problema. Isso vai criar um mega problema para a criatividade. Porque se eles puderem controlar o cabo por onde passam as nossas informações, se eles puderem fazer a filtragem, o bloqueio dos pacotes de dados, ou seja, deixar de ser neutro em relação ao fluxo de informação, eles vão ter o controle da criatividade na rede. E isso vai ser um mega problema. Por isso que a gente precisa aprovar o marco civil no Senado com urgência. Quanto mais tempo passa, mais se aproxima o período eleitoral, mais os senadores têm que sair de Brasília e mais difícil fica aprovar o marco civil.